Olá, boa noite. TRE admite risco de caixa 2 nas campanhas das eleições municipais em outubro. Começa em esteio a 39ª edição da Expoleite. Projeto que deu certo nos Estados Unidos é implantado em bairro de São Leopoldo para melhorar a realidade ambiental. Falta de matéria-prima paralisa obras asfálticas nas estradas e ruas dos municípios gaúchos. E a sensibilidade na arte de fotografar recém-nascidos. Você vai ver agora os principais passos do dia na capital e no interior do Estado. Com o fim das doações por empresas, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul prevê dificuldades para controlar as contas das campanhas municipais deste ano. O presidente do TRE, Gaúcho, pediu ajuda da população para fiscalizar a possível existência de caixa 2 dos candidatos. Luiz Felipe Brasil Santos avaliou as mudanças nas regras eleitorais e também a conclusão da revisão biométrica no Rio Grande do Sul. 326 municípios, ou 66% das cidades gaúchas, já terão a identificação exclusiva pela impressão digital. Em 160, a identificação será mista. E somente em 11 cidades, incluindo a capital, o eleitor ainda se apresentará da forma tradicional, com título e documento com foto. A revisão biométrica em 140 municípios atingiu a meta de 80% do eleitorado local, inclusive em grandes cidades, como Viamão, Alvorada, Caxias e Pelotas. Já quem perdeu o prazo de revisão biométrica não tem mais chance. Não poderá votar em outubro deste ano e ainda paga multa. O título está cancelado e a pessoa não poderá votar. Depois da eleição, deverá então regularizar a sua situação. Sobre a nova regra que proíbe as doações para campanhas por empresas, o presidente do UTR é gaúcho, foi enfático. Considerando que em 2014, 95% dos recursos declarados vieram de doações de empresas, as doações irregulares no próximo pleito são inevitáveis. Haverá sim caixa 2. Agora, não sabemos qual o montante disso. Agora, nós temos que tentar coibir. A nossa orientação é que haja um mutirão da sociedade, o que inclui, evidentemente, os próprios partidos políticos, os próprios candidatos e, não menos importante, a própria imprensa, no sentido de denunciar eventuais irregularidades que venham a ser praticadas. Pelas novas regras, as doações por pessoas físicas estão limitadas a 10% do rendimento bruto declarado no imposto de renda do ano anterior. No último dia de licença-saúde, o deputado Mário Jardel apresentou um novo atestado para mais 60 dias de afastamento. O diagnóstico é de depressão. Hoje, uma audiência da subcomissão que analisa o processo de cassação do parlamentar acabou adiada porque nenhuma testemunha arrolada pela defesa compareceu. Jardel é acusado de integrar uma organização criminosa que falsificava diárias, mantinha funcionários fantasmas e exigia o repasse de parte dos salários de assessores. O relatório sobre o caso deve ser apresentado até o dia 10 de junho. Começou hoje a 39ª edição da Expolate, considerada a maior mostra de outono do agronegócio gaúcho. Este é o segundo ano consecutivo que a raça Jersey não participa da feira. A expectativa dos organizadores é comercializar um milhão de reais, valor inferior ao registrado em 2015. Mesmo assim, a crise não desanima os expositores. Eles esperam bons negócios com a venda de animais durante o evento, que vai até domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O tamanho do ubre dessa vaca representa o potencial da produção leiteira gaúcha, a segunda maior do país, com 12 milhões de litros de leite produzidos por dia. A Expolate é uma vitrine desse setor, gerando a oportunidade de negócios e a troca de conhecimentos. Temos uma estrutura boa, vai sair um julgamento muito bem, porque tem uma outra estrutura de pista, toda ela coberta, e o leilão vai ser um destaque hoje, acho que com certeza. Uma programação composta por atividades como palestra, leilões e feiras contribuem para atrair investimentos e novos participantes. Entre as principais atrações da Expo Inter está o tradicional concurso leiteiro da raça holandesa. São 24 animais inscritos e a participação de 7 expositores. A vaca vencedora será conhecida na tarde desta quinta-feira. Mas para que uma vaca produza leite em quantidade e com qualidade, uma série de fatores é considerada. Em primeiro lugar, eu acho um potencial genético, um animal que tem um excelente potencial genético, que tenha um ambiente adequado, que se alimente bem, depende também do estágio da sua lactação, da própria época do ano, para poder expressar esse seu potencial genético. Nesta edição estão inscritos 130 animais da raça holandesa e 30 gir e girolando. A novidade deste ano é a retomada da parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, que fará uma classificatória do freio de ouro durante a exposição. O governador José Ivo Sartori anunciou que vai barrar o aumento de 8,13% aprovado ontem pelos deputados para servidores de cinco órgãos Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. Segundo o Executivo, o reajuste teria impacto de R$ 194 milhões este ano, despesa inviável no momento de crise financeira. A quinta-feira deve começar com nevoeiro e frio em Porto Alegre. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens, mínima de 6 e máxima de 16 graus. Novo Hamburgo também deve ter névoa ao amanhecer. As temperaturas variam entre 7 e 17 graus. Entra a mandaí neblina e termômetros marcando entre 8 e 17 graus. E ainda nesta edição, conheça a arte de fotografar recém-nascidos. E depois do intervalo, falta de matéria-prima paralisa obras asfálticas no estado. A gente mostra em instantes. As empresas terceirizadas, contratadas pelo governo estadual para dar conta do serviço, também estão sendo afetadas. 40% desses contratos dependem, são os materiais asfálticos. Então, a falta desse material, as empresas começaram a não ter mais em estoque e estão diminuindo o ritmo ou até parando essas obras. De acordo com a Petrobras, condições climáticas adversas levaram à redução da produção de cimento asfáltico na Alberto Pasqualini. A distribuição regular do material deve voltar a ocorrer no início do próximo mês. Rio Grande do Sul atinge meta de vacinação contra a gripe. O objetivo era imunizar 80% da população de risco. Agora, o desafio é aumentar a imunização de gestantes e crianças menores de 5 anos, que teve procura abaixo da meta. A campanha de vacinação na rede pública estadual termina nesta sexta-feira. Segundo a Secretaria da Saúde, este ano, o estado registra 49 mortes por gripe A. Mas hoje, os municípios de Canela, Ijuí e Santa Maria confirmaram três novos óbitos pela doença. Novidades para facilitar a vida dos clientes de banco. Elas podem ser conferidas na nona edição do Fórum Internacional de Tecnologia da Informação do Banrisul. Os estandes com as novas descobertas são os que mais chamam a atenção. Um deles é o da computação perceptiva. Se o nome é complicado, a ideia é simples. Em vez de usar as teclas, basta movimentar a mão em frente ao computador. Agora, imagine isso na hora de sacar dinheiro no banco. Ela simularia um toque natural, um gesto natural humano, que é melhor do que tu clicar um botão. Isso aí facilitaria questões de acessibilidade e tudo mais. Um banco público como o Banrisul, ele se preocupa, sim, em levar para essa comunidade, para essa sociedade, a discussão dessas novas tecnologias. Mas não é só para os serviços bancários que o Fórum está voltado. Dá para se divertir com os óculos de realidade virtual. Atrás de mim tem uma sacada, embaixo tem um avião e tem uns robôs e umas coisas. Ou seja, não tem nada que ver com o lugar onde a gente está. Não, eu até não consigo, eu não sei nem onde é que tu está, eu não consigo me coordenar muito bem. Está totalmente dentro desse laboratório? É muito real. Na minha frente aqui tem uma TV. Já esta impressora em três dimensões faz até produtos que podem ser dobrados, como esse peixe aí. A empresa é a primeira do país e foi criada na incubadora tecnológica da PUC. Temos usuários tanto em casa quanto grandes indústrias utilizando nossos equipamentos. Diversas áreas de atividade, medicina, áreas médicas, engenharia, arquiteturas, público em geral. O Fórum está na nona edição e reúne cerca de 3 mil participantes. Estudantes ocupam mais de 50 escolas em todo o estado. O balanço é do movimento Ocupa RS. Em Montenegro, no Vale do Caí, a ocupação acontece na escola Januário Correia, instituição da cidade que registra a maior adesão de professores à greve. Em Pelotas, cerca de 70% dos profissionais aderiram à paralisação e pelo menos duas escolas do município estão ocupadas. No Colégio Dom João Braga, os estudantes organizam palestras e roda de estudos. A quinta-feira amanhece com nevoeiro em Uruguaiana. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas oscilam entre 5 e 17 graus. São Borja terá períodos mais nublados, mas o sol predomina e os termômetros sobem até os 18 graus. Em Alegrete, o sol nasce escondido pela névoa, mas aparece entre nuvens ainda pela manhã. Máxima de 16. Que assista depois do intervalo. Sensibilidade na ponta do dedo. Conheça a arte de fotografar bebês em seus primeiros dias de vida. A gente já volta. Quinta-feira de céu claro em Santa Cruz do Sul, a nebulosidade pode aumentar à noite, mínima de 6 e máxima de 16 graus. Sol entre nuvens em Santa Maria pode ventar forte, principalmente à noite. Os termômetros oscilam entre 6 e 15 graus. Em Cachoeira do Sul, o sol predomina durante o dia, mas à noite será nublada. A temperatura não passa dos 15 graus. Grêmio Náutico União apresenta a comissão técnica e os sete atletas do clube já classificados para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eles representam modalidades como natação e judô. Durante a apresentação, os competidores falaram da expectativa para a primeira Olimpíada no Brasil. Outros dois atletas do União ainda podem ser convocados para compor a delegação brasileira dos Jogos. Desde 2014, São Leopoldo, no Vale dos Sinos, tem sido beneficiada por um projeto de pesquisa em planejamento urbano da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Norte-americanos e brasileiros trabalham em conjunto com o objetivo comum, melhorar a realidade ambiental da Vila Santa Marta. É o que você confere agora na reportagem da TV Fevale. Como tirar uma ideia de pesquisa do campo teórico e trazê-la para a prática? Esta foi a pergunta que estes mestrandos de Michigan nos Estados Unidos se fizeram. Todo esse trabalho começou com um simples questionamento. O que a comunidade precisa? A resposta começa aqui, no Jardim Botânico do Parque Imperatriz Leopoldina. Duas vezes premiado nos Estados Unidos, esse projeto agora retorna ao Brasil para fazer uma pesquisa de viabilidade na cidade de São Leopoldo. Serão 25 mil dólares investidos aqui na comunidade leopoldense. A cidade de São Leopoldo foi escolhida devido ao trabalho maravilhoso que as professoras da Escola Santa Marta com o programa Convida, que é um programa de educação ambiental federal, em que, nesse programa Convida, a ideia de proteção ambiental é uma ideia em que os estudantes aprendem com o meio ambiente vivido. Então, eles têm que entender o meio ambiente em que eles vivem, e não aquele meio ambiente elitizado, daquele parque nacional. São melhorias na questão ambiental, mas que vão além. O reconhecimento, a comunidade passa a ser vista de outra maneira, porque ela era muito discriminada. A comunidade percebe o potencial que ela tem para a mudança, para a transformação. Já os norte-americanos, responsáveis pela iniciativa, têm motivos de sobra para sonharem juntos com a comunidade. Eu estou muito feliz em voltar para São Leopoldo e Santa Marta para trabalhar com as pessoas e continuar desenvolvendo nossa relação com eles. Nós aprendemos muito aqui. Também estamos felizes em dar continuidade em um trabalho em que nós esperamos que, de fato, melhore essa comunidade. Bom, na cidade que eu vivo, em Detroit, há problemas parecidos, mas também coisas boas, como em Santa Marta. Existe um forte senso de comunidade, mas muitos problemas com violência, drogas, pobreza e desemprego. Então, eu trouxe muitas experiências da minha cidade para Santa Marta e estou levando muito de Santa Marta de volta para a minha cidade. Mais um dia com previsão de geada em Bagé. O sol predomina durante a tarde e as temperaturas oscilam entre 6 e 14 graus. A quinta-feira amanhece com céu claro em Pelotas, mas logo a nebulosidade aumenta. A temperatura chega aos 16 graus. Nebulosidade variável em Rio Grande, onde os termômetros marcam entre 7 e 16 graus. Caminhada para pedir o fim dos manicômios. Nesta quarta-feira, pacientes e profissionais da rede de atenção psicossocial de Porto Alegre foram às ruas para alertar sobre o tratamento desumano que seria típico dos manicômios. A manifestação marca o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Uma técnica fotográfica que encanta pela sensibilidade e pelo resultado. Profissionais da área no Brasil estão se aperfeiçoando em extrair as melhores poses e imagens dos recém-nascidos. Você já ouviu falar em fotos newborn? A TV Cachoeira foi conhecer os bastidores desse trabalho e revela agora alguns segredos de como fazer o melhor clique dos bebês. Um estilo muito conhecido em países como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, mas que tornaram-se populares no Brasil somente há cerca de três anos. Uma técnica fotográfica usada literalmente para fotos de bebês entre cinco e quinze dias. O período em que os pequenos, quando de barriga cheia, são mais relaxados, dormem mais profundamente e carregam naturalmente a tendência a posições fetais. Mas bebês de até 45 dias ainda se enquadram no padrão. Neste estúdio encontramos uma mulher embalando um bebezinho. Não, ela não é a mãe da criança. É a fotógrafa Vanessa Soares iniciando uma sessão newborn. Lara, de 11 dias, é a cliente da vez. Eu peguei ela segundinhos, deixei ela na posição fetal. Esse chacoalhar também, tem gente que chacoalha para outros lados, não é o balanço, esse é o balanço que a mãe estava na barriga. Ou seja, ela estava sempre se balançando na vertical. Tem que simular o ventre. Isso. A gente tenta chegar o mais perto possível, por isso dentro dessa margem de quinto ao décimo quinto dia, porque eles ainda não sabem, eles ainda não têm noção que eles são bebês, eles acham que são a barriga da mamãe. E tem até o barulhinho, né? A gente está ouvindo aqui o Baby Shusher, é isso? Olha só, faz um... da mamãe, típico da mamãe, né? É, isso aí diminui esses outros ruídos que tem em volta da sessão, ou seja, a porta abrindo, o escritório funcionando, vai dar uma reação que ela vai chamar atenção só para o barulhinho, né? Então ela vai se sentir sempre acolhida que ela está pertinho da mamãe. Além do som peculiar, o ambiente possui temperatura controlada, acessórios com cores suaves e iluminação suave também. Tudo que induz ao relaxamento dos pequeninos. A segurança e o conforto do bebezinho é a prioridade maior. Mas uma das características do newborn é peladinho. Eu gosto de manter pela higiene e porque eu consigo chegar nas posições e no meu resultado sempre fica bom com a fraldinha. Às vezes, quando o bebê está super calminho, a gente vai até o peladinho e ainda faz, mas daí acontece acidentes e a gente sai. A Jana, a Thaís e eu, a gente sai carimbada. A Vanessa trabalha com fotografia há nove anos e, enquanto conversamos, ela me revela que os caminhos de uma boa foto de recém-nascido possuem mágicos segredos. O bebê, no terceiro trimestre, ele está virado de cabeça para baixo, ou seja, já pronto para nascer. O bumbum está para cima e a cabecinha está para baixo. Ele está nessa posição encolhidinho, virado para baixo. A palmadinha da mãe, ritmada, ou seja, a nossa palmadinha agora aqui para acalmar, nada mais é que o coração da mãe pulsando no bumbum dele. Mas antes de clicar, tem que arrumar o cabelo, colocar tiara e, com muita paciência, carinho e tranquilidade, estabilizar a pose da modelo. E aí sim, começar a clicar. Para a mãe, confiança no profissional é fundamental, né? Com certeza. Ainda mais, eu trabalho com crianças recém-nascidas também, então, a gente perceber que o profissional sabe o que está fazendo gera uma confiança toda bem maior, para a gente poder entregar o bebê na mão delas, para elas poderem fazer o que quiser e as fotos ficarem boas. Muita fofura. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Agora, você fica com um pouco do espetáculo Flor de Macambira, dos paraibanos do coletivo Sertão Teatro. Eles se apresentaram esta tarde no pátio da usina do gasômetro aqui na capital. A atividade fez parte da programação do Festival Palco Giratório do Sesc, que vai até o dia 25 de maio. Uma boa noite para você e até amanhã. É o boi, é o boi, é o boi que na vida se deixa trago na mala a vereda e a faça Prepare a praça que o boi vai passar É o boi, é o boi, é o boi do Brasil que está aqui Cavalo monstro, cavalo marinho Tem que vem chegando o lugar